Minuto da Justiça TJSC Ambulantes que atuavam em estádio serão indenizados por clube após veto ao trabalho. A Sexta Câmara Civil do TJ decidiu condenar clube de futebol da capital a indenizar por danos morais vendedores ambulantes que foram proibidos de atuar em suas dependências em dias de jogos. Eles trabalhavam no estádio há mais de 30 anos, numa relação jurídica de arrendamento de espaço comercial, contudo sem contrato formal expresso. Para o desembargador Stanley da Silva Braga, relator da matéria, no que tanja os danos materiais, os autores não comprovaram a realização de investimentos no local para a execução de suas atividades. Já em relação aos danos morais, o clube permitiu que os comerciantes ingressassem em suas instalações de modo a formar uma parceria vantajosa para ambos os lados. A indenização foi arbitrada em R$ 3 mil para cada autor. A decisão foi unânime. Repórter Gabriela Raup. Confira novas edições sempre aqui no canal do TJSC Rádio.